Não, 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 não. Eu acho muito forte. Eu acho, queridinho do Brasil é a Juliette. Eu fui, participei, e as marcas e as coisas, tipo, virando as costas para mim, sem não ter feito nada. É forte essa pergunta, né? Eu já senti muita dor a ponto de querer... Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. E hoje a gente vai falar desse cara aí, que foi um dos mais votados de todos os tempos do Big Brother Brasil. E logo depois que saiu, ele foi o mais rejeitado do Brasil inteiro. Parece que foi o mais cancelado de todo o Brasil. É isso mesmo. A gente está falando aí do Arthur Aguiar. A gente vai falar aqui nesse vídeo de tudo que ele passou ali depois do Big Brother Brasil. Ele deu uma entrevista ao Léo Dias. E essa entrevista saiu hoje. Cortei alguns pedaços para trazer aqui para vocês. Um dos pedaços que eu achei mais importantes, mais relevantes, que ele fala algumas coisas polêmicas, bastante polêmicas. E lembrando, pessoal, que ele só foi cancelado aqui fora, que as pessoas só deixaram de gostar após o Big Brother por causa da Mayra Card. Essa é a minha opinião já de cara. Já comenta aqui embaixo o que você acha disso. Porque ele foi muito rejeitado depois disso tudo aí. Ele caiu em depressão. Enfim, você vai ver tudo aqui nesse vídeo. A gente vai falar a respeito disso, tá bom? Antes, eu quero te pedir para deixar o likezão no começo do vídeo, porque se não chegar lá no final você pode esquecer. E se for novo, caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias, tá bom? Vamos ver aí o que disse o Arthur Aguiar em entrevista ao Léo Dias. E, ó, é só coisa polêmica. Depois a gente vai vir com a matéria completa do Notícias da TV. Enfim, pessoal, assista aí o Arthur e depois a gente volta para comentar a respeito. Veja só. Não, 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 não. Eu acho muito forte. Eu acho que ele diz no Brasil a Juliette. E eu fui, participei. E as marcas e as coisas, tipo, virando as costas para mim, que você não ter feito nada. Cara, você vê eu atacando alguém? Você vê eu estigando ódio para alguém? Falando mal de alguém? Não, eu não faço isso. Ela acreditou na minha palavra. Me contou que a Sasha vai te patrocinar, mas ele falou aqui, ó, mil reais, ela te paga. Eu saí de lá com o contrato assinado, cara. Eu só consegui chegar no salário que eu tinha na Record no meu terceiro trabalho da TV Globo. Eu perdi minha vida de idade muito novo. Com 11, 12 anos eu perdi minha vida de idade. É, eu já me alocionei com muitas pessoas. Eu fazia para tentar tapar um buraco emocional que eu tinha. É forte essa pergunta, né? Eu já senti muita dor a ponto de querer desistir mesmo. Vamos lá, pessoal. O Arthur Aguiar venceu o Big Brother Brasil 2022. Foi um dos mais votados. Você sabe aí que foi votação recorde, né? De todos os Big Brothers, ele foi o mais bem votado a ganhar o Big Brother Brasil. Só que as mudanças aí que ele esperava depois desse Big Brother, as mudanças que ele achava que iria acontecer, não aconteceu. Segundo o ator, os ataques de pessoas que não gostam dele aumentou. Isso fez com que pensamentos negativos o atormentassem. Foi um pensamento muito rápido. Nada tão profundo, disse aí o Arthur Aguiar. Da outra vez, eu fiquei três dias no sofá. Na merda mesmo. Desabafou ele. Já senti muita dor a ponto de querer desistir mesmo. Desaparecer. Sumir para outro lugar. Não querer mais nada. Já passou pela minha cabeça duas vezes e fui interrompido pela minha filha. Contou ele em entrevista aí, nessa entrevista que você viu o vídeo ao Léo Dias. Isso mesmo, pessoal. Ele fala que ele passou por esses momentos aí de depressão, por esses momentos aí de, né, de estar ali sendo bastante atacado. E ele mesmo fala nessa entrevista aí que ele não sabe até então o motivo. Nessa ocasião aí, o Léo Dias até dá um pitaco, né? O Léo Dias fala assim, não seria por causa da Mayra Cardi, porque as pessoas não gostam muito dela, porque ela é polêmica. Mas o Arthur Aguiar ali desviou o assunto, pediu para não comentar a respeito disso. No começo da entrevista, né, ele já falou com o Léo Dias que ia falar somente dele, que não ia falar da Mayra Cardi, porque até então, né, ele fala muito a respeito aí da Mayra Cardi, todo mundo questiona, né, o casal em si, mas a personagem dele, que é Arthur Aguiar, ele não tem falado e ele não tinha falado até então, depois que ele saiu do Big Brother. Então, nessa entrevista ao Léo Dias, ele aceitou dar a entrevista, né, porque até então ele não tinha dado entrevista a nenhum canal de televisão, a nenhum site aí para ninguém. E ele aceitou essa entrevista com o Léo Dias somente para falar dele. A condição era essa, não vamos falar da Mayra Cardi, não vamos citar o nome dela aqui. Nessa ocasião aí, o Léo Dias até citou um pouco ali, mas o próprio Arthur Aguiar, ele desviou do assunto e não quis falar. E olha que ele falou também aí da sua sexualidade, que começou ali aos 11, e isso pode ter interferido muito nessa depressão aí, pode ter interferido muito nesse jeito dele de ser hoje. Ele falou ali que ele começou tudo isso aí aos 11 anos de idade, ele começou a ter relação sexual muito novo e com uma pessoa que era mais velha que ele ainda. Quem sabe aí rolou até uma pedô, não posso falar a palavra aqui para não cortar o alcance do vídeo. Quem sabe, né, porque se ele tinha 11 anos na época, um dos amigos dele que foi influenciou ele a fazer isso, tinha 18, vai ver que essa pessoa aí que tinha 18 anos arrumou uma amiga ali para ele que tinha mais de 18 anos, se era mais velha que ele, era de escola ali. Enfim, pessoal, isso foi um dos gatilhos que trouxe aí toda essa depressão na vida dele, tudo o que tem acontecido aí na vida dele pós Big Brother. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu já quero saber a sua opinião em relação a isso aí, eu tenho para mim que isso aí é o dinheiro. Não estou falando aqui que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é o inimigo, né, é inimigo da felicidade. Não estou romantizando aqui a pobreza, não jamais ia fazer isso aqui, porque é bom sim você ter o dinheiro para ter uma consulta, para fazer, né, ter um plano de saúde, para ajudar a sua família. É sempre bom ter dinheiro sim, mas, né, quando você chega lá ao ápice do dinheiro, aí você vê que falta alguma coisa. E essa coisa, você sabe aí que o dinheiro não pode comprar, né, que é sentir a presença de Deus, que é estar sempre conectado ali com, acima de tudo, né, porque você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ter as melhores coisas da vida, o melhor carro, tudo, o melhor casamento, enfim, se você não tiver a presença de Deus ali dominando sobre todas as coisas, te guiando na direção certa, você termina aí caindo em uma dessas armadilhas aí, que é a depressão. Enfim, pessoal, deixa aqui embaixo seu comentário em relação a isso, não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo e se gostou do conteúdo, chegou até aqui, é novo, já se inscreve no canal, ajude essa família a crescer, ajude essa família a desenvolver aqui dentro do YouTube, para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas a cada dia, tá bom? No mais, meu, muito obrigado, fico por aqui, até o próximo vídeo, te aguardo no próximo vídeo, hein, não esquece. Valeu, fui!